Bom, então, na técnica de algoritmos gulosos, a gente está falando de construção de algoritmos que tentam construir uma solução fazendo uma sequência de decisões, né? Então, eu vou construir uma solução passo a passo, decidindo qual, o que, colocar nessa solução. Mas essas decisões são decisões que visam o melhor cenário de curto prazo, né? Então, o que parece melhor naquele momento. Talvez não seja o melhor depois, talvez eu não vá construir uma solução ótima, né? Então, não tem garantia nenhuma de que seguir esses passos ótimos localmente vai me levar a uma solução ótima depois. E muitas vezes, na verdade, não leva, tá? Então, realmente tem vários algoritmos aí que são gulosos e não dão soluções ótimas. Os que a gente acaba vendo nos cursos de análise de algoritmos são ótimos, tá? Mas é importante ter em mente que não necessariamente isso vai levar a soluções ótimas. É bem fácil construir um algoritmo guloso que resolva um problema. A gente vai ver que, em geral, é a primeira ideia que a gente tem para vários problemas que aparecem na nossa frente. O que é difícil realmente é tentar verificar se aquilo é uma solução ótima ou não, tá? Então, a gente constrói um algoritmo, tenta entender bem como ele funciona, fazer vários exemplos de execução para determinadas entradas, até o momento em que a gente começa a achar que aquele algoritmo ali pode ser realmente muito bom. Ele está sempre gerando uma solução ótima. Talvez ele seja ótimo. Mas se ele é ótimo, a gente precisa provar, tá? Então, quando eu tenho um algoritmo em mãos, a solução que ele me dá, eu gostaria de verificar se esse algoritmo é ótimo. A gente diz que esse algoritmo vai ser ótimo se ele sempre me der uma solução ótima. Se o meu algoritmo for ótimo, eu preciso provar que qualquer entrada que ele receba, ele vai me dar uma solução que é ótima para aquela entrada. Agora, se o meu algoritmo não é ótimo, significa que existe pelo menos uma. E basta que eu mostre essa uma. Uma entrada que vai fazer ele não me dar uma solução que seria ótima, tá? Então, se o meu algoritmo... Por isso que a gente, quando eu constrói o algoritmo, a gente tem que entender bem como ele está funcionando, fazer vários testes, a gente vai brincar com esse algoritmo até a gente entender, ou a gente encontrar uma entrada que faz ele falhar e dar uma solução que não é ótima, ou até a gente ter confiança suficiente para tentar sair e provar que esse algoritmo pode ser ótimo, tá bom? E para entender essas técnicas, a gente começa a entendê-la como exemplos, tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, um problema bem simples, tá bom? Então, é o seguinte, a gente tem tarefas que a gente gostaria de realizar, tá bom? Aí eu vou chamar uma tarefa de TI. Se eu selecionar essa tarefa, ela vai acontecer num intervalo aqui, ela vai começar num determinado tempo SI e vai acabar logo antes, tá? Então, é o intervalo fechado no início, aberto no fim, vai acabar no tempo FI, tá? Graficamente, eu gosto de representar essas tarefas dessa forma aqui. Então, eu tenho ali uma linha de tempo, a tarefa TI. Se eu selecionar, ela vai começar no período SI e vai ter uma duração ali até o período FI, até o tempo, né? O momento FI. Aí a gente diz que duas tarefas TI e TJ são compatíveis se os intervalos delas, né? Os intervalos onde elas forem realizadas não se sobreporem, né? Então, eu consigo realizar essas duas tarefas sem problema, né? Supondo aí que é algo que eu tenho que fazer. Então, eu não consigo realizar duas tarefas ao mesmo tempo, eu só vou conseguir realizá-las se elas forem compatíveis e não estiverem, né, com intervalos que se sobrepõem, que seria esse caso. Como que a gente... Então, tem duas formas de duas tarefas não se sobreporem, né? Então, a tarefa... Ou a tarefa TJ acontece totalmente antes da tarefa TI, que é o caso aqui, né? O início da tarefa I vem depois do fim da tarefa J, né? Esse é o primeiro exemplo. Então, não tem como elas se sobreporem aqui. Também pode ser o caso de o fim da tarefa I, aliás, o início da tarefa J, né? Só acontece depois do fim da tarefa I. É esse o segundo caso aqui. Qualquer outra possibilidade, as tarefas vão se sobrepor. E aí, formalmente, o problema é esse. Eu quero escalonar tarefas, né? Então, escolher tarefas que sejam compatíveis, ok? Então, dado ali um conjunto com N tarefas, onde para cada tarefa eu sei qual é o tempo inicial e qual é o tempo final, eu gostaria de encontrar o maior subconjunto de tarefas que sejam mutuamente compatíveis. Então, nenhuma dessas tarefas pode ter sobreposição com o tempo da outra. Aqui a gente vê que a gente está falando de um problema de maximização, né? Então, a minha função objetivo, basicamente, é qualquer... Aliás, qualquer solução viável para esse problema vai ser um subconjunto S de tarefas, tal que se eu pegar duas tarefas, Ti e Tj, ali, desse conjunto S, essas duas não vão poder se sobrepor, né? Então, Ti e Tj têm que ser compatíveis para quaisquer duas, tá? É isso que é o mutuamente compatível aqui. Então, qualquer subconjunto de tarefas compatíveis é uma solução viável, né? Aí eu estou dizendo agora que eu quero o maior desses. Então, a minha função objetivo aqui é, quando eu olho para a quantidade de tarefas que tem no conjunto, né? Que é o tamanho do conjunto, eu quero que isso aqui seja o máximo possível, certo? Então, está aqui um exemplo de instância, tá? Também gosto sempre de colocar um exemplo para a gente entender bem o que está acontecendo. Eu tenho aqui 10 tarefas, ok? Então, as tarefas 2 e 3 aqui eu não poderia escolher, certo? Bom, uma solução possível aqui é S1. Seria, eu posso escolher a tarefa T1. Isso me impede de escolher qualquer uma dessas outras tarefas aqui, né? Que cruzem com o T1, né? Que tem interseção ali. Depois, então, eu poderia escolher qualquer uma das que sobraram, né? Então, por exemplo, aqui T4. T4 começa depois que T1 termina, eu posso escolher ela. Então, uma primeira solução viável, uma solução viável aqui, né? Eu estou escolhendo T1, T4. Depois que eu escolho T4, né? Eu não posso escolher nenhuma que encoste aqui em T4. Eu posso escolher qualquer outra aqui, T8, 9 ou 10. Vou escolher 8, T8. Com isso, eu não posso escolher mais T9, né? Porque ela tem interseção com T8, mas eu posso escolher 10, T10. Uma segunda solução viável aqui para a gente. Escolhe qualquer uma aí, T5. T5. Quando eu escolho T5, eu perco a possibilidade de escolher várias outras aqui, né? A única que sobra ali para mim é T10. Eu não consigo mais colocar nenhuma outra. Uma outra solução viável aqui. T8. E só. Uma solução viável pode ser qualquer subconjunto de tarefas compatíveis. Uma tarefa sozinha, então, vai ter que ser uma solução viável, certo? E aí, a gente pode fazer vários exemplos. A gente vai perceber que o máximo que a gente consegue pegar aqui, simultaneamente, são quatro tarefas, tá? Então, está aqui uma solução com quatro tarefas, então, essa solução aqui tem que ser ótima. Tem uma outra solução que tem quatro tarefas, então, eu tenho duas soluções ótimas. Tudo bem. Eu quero encontrar uma delas, certo? Bom, para esse problema, eu consigo pensar em vários algoritmos gulosos, tá? Então, enquanto eu puder escolher tarefas, eu posso fazer sempre uma escolha pela tarefa de menor duração, claro, contanto que ela seja compatível com tarefas que eu já escolhi, certo? Então, essa é uma escolha gulosa. Pega a de menor duração, sempre, ok? Então, eu posso vir aqui, a de menor duração agora é a T2, depois eu posso escolher a de menor duração que seja compatível com essa, no caso aqui é a T4, a de menor duração que seja compatível com essa, T8, e a de menor duração que seja compatível com essa, T10. Veja que aqui eu consegui construir uma solução, que é ótimo, né? Ah, eu tenho quatro tarefas, a gente já viu que isso é o melhor, é o melhor para essa instância. Por que eu decidi fazer essa escolha de menor duração? Porque isso parece estar relacionado com o meu objetivo, né? Então, quando eu escolho a que tem a menor duração, me dá a impressão que eu vou me livrar dela logo e eu vou poder fazer qualquer outra tarefa. Então, eu vou conseguir escolher o maior número de tarefas, talvez, fazendo essa escolha, tá? Outra possibilidade é um algoritmo que sempre escolhe a tarefa que começa primeiro. Então, também nesse sentido, se ela começa primeiro, logo eu vou me livrar dela e eu vou poder escolher mais tarefas, o maior número de tarefas possível. Escolha a tarefa que termina primeiro, né? Que tenha menor tempo de termina. Porque também, quanto mais, quão logo ela terminar, eu já posso começar a fazer outras tarefas, né? Então, todas essas escolhas são gulosas, mas sempre com um pensamento aí no objetivo, né? Eu quero escolher o maior número de tarefas possível. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é... Bom, claramente esses algoritmos vão sempre me retornar soluções viáveis porque eu estou forçando eles a escolher tarefas que são compatíveis com as já escolhidas, tá? Agora, será que eles são ótimos? Será que eles vão me... Sempre, para qualquer entrada que eu passar para eles, eles vão me dar uma solução ótima? Bom, a primeira linha, a gente está fazendo uma escolha pela tarefa de menor duração. No exemplo lá, eu dei... Que eu dei, né? A gente encontrou uma tarefa, uma solução ótima. Mas será que é sempre que eu vou encontrar? Então, agora aqui a gente começa a tentar furar esses algoritmos. A ideia é sempre a gente duvidar do que a gente fez e tentar encontrar uma falha ali, tá? Até que ou a gente realmente encontre ou a gente se compensa de que esse algoritmo realmente é bom. Então, se eu quero tentar furar o meu algoritmo, eu vou tentar construir um negócio aqui que... Olha, por exemplo, a melhor solução seria 4. E eu vou fazer o meu algoritmo escolher, não escolher essas 4, né? Então, se a minha solução ótima teria 4 tarefas, será que é possível o meu algoritmo... Será que é possível eu criar uma instância aqui ou colocar mais tarefas que fariam com que o meu algoritmo não escolhesse essas 4? Então, já que o meu algoritmo está escolhendo pela de menor duração... E se eu tivesse uma tarefa bem pequenininha aqui, que ela tem interseção com aquelas duas... Ou seja, o meu algoritmo ia escolher essa menorzinha, né? Porque ele está escolhendo pela de menor duração. E quando ele escolher essa, as outras duas iam ficar indisponíveis para ele, tá? E a mesma coisa aqui. Quando ele vai escolher a de menor duração, então as outras duas vão ficar indisponíveis para ele. Então, o meu algoritmo vai escolher essas duas quando, na verdade, ele poderia ter escolhido... Quando, na verdade, a solução ótima, né? Tem 4 tarefas, tá? Então, essa aqui é um exemplo de instância específica onde a minha opção 1 ali falha, né? Ela não... Nem sempre ela vai me dar a solução ótima. Por exemplo, está aqui. Nessa instância, ela não me daria a solução ótima. Então, esse algoritmo ali não é ótimo. Então, o primeiro aqui, né? Não é. Próximo. Agora aqui, 2. Escolha a tarefa com menor... Menor tempo de início, né? Então, seria uma tarefa que... Por exemplo, se eu tivesse essas duas, né? O meu algoritmo escolheria a de cima aqui, né? Então, eu posso pensar... Eu costumo pensar assim, né? Então, está aqui. Eu tenho essas 4 soluções que seriam uma solução ótima. Agora, eu tenho que colocar mais coisas ali para que o meu algoritmo escolha essas outras coisas, né? Ao invés de escolher as minhas tarefas. Então, por exemplo, qualquer uma que começasse aqui antes, meu algoritmo escolheria ela. E ele não iria escolher nenhuma das outras se essa tarefa que ele escolheu tivesse interseção com as outras. Então, sei lá, uma tarefa assim. Ela tem interseção com todas as outras 4. Então, o meu algoritmo, como eu mandei ele escolher a de menor início primeiro, ele vai escolher essa daqui. E não vai conseguir escolher as outras 4, porque elas têm interseção com essa. Então, está aí um exemplo, uma entrada onde falharia também a segunda, né? Então, isso aqui não é um algoritmo ótimo. Agora, o terceiro. Vou tentar começar assim de novo. Eu tenho aqui várias soluções ótimas, né? Eu quero agora verificar esse algoritmo aqui que escolhe o de menor fim primeiro, né? Então, para o meu algoritmo não escolher essas 4, ele poderia ter uma outra tarefa aqui, né? Que termina antes da primeira. Porque aí ele vai escolher essa, certo? Então, ele vai escolher essa daqui. Ela não necessariamente eu precisava ter desenhado assim, né? Ela pode ter começado depois. O importante é ela acabar antes da outra tarefa. Então, agora eu poderia... A próxima que o meu algoritmo iria escolher, né? Atualmente, ele não pode escolher essas duas, né? Então, a próxima ele poderia... Eu poderia começar aqui depois dessa, né? Porque senão ele não poderia escolher também. Mas ele tem que acabar antes de qualquer uma outra, né? Então, ele escolheria essa. Agora, a próxima tem que começar depois dessa daqui. Senão ele não pode escolher. Mas tem que acabar antes de qualquer uma outra. Aparentemente, aqui eu estou... Eu vou sempre conseguir construir algo... Bom, aqui eu consegui... O meu algoritmo escolheria essas 4 também, mas ela... 4 era a minha solução ótima, né? Então, não deu certo essa tentativa. Então, vamos de novo. Aqui eu vou ter essa tarefa. Tarefa, meu algoritmo vai escolher essa daqui porque ela termina primeiro. Aí eu vou colocar uma outra tarefa aqui. Meu algoritmo vai escolher ela se todas as outras terminarem depois, né? Então, por exemplo, aqui vai ter uma outra ali que termina depois. Se ele for escolher essa tarefa aqui, vai ter que ter uma outra que termina... As outras vão ter que terminar depois, né? Então, aparentemente, a gente não vai conseguir construir nada aqui que faça esse algoritmo dessa opção 3 aqui falhar, né? Será que ele é ótimo? Então, se ele for, a gente precisa provar agora. Porque eu não posso garantir para vocês que ele é ótimo com exemplos, tá? Então, eu posso construir vários exemplos aqui. O máximo que eu vou estar fazendo é ter mais intuição de que aquilo ali é ótimo. Mas eu não estou provando nada aqui. Eu só estou dando exemplos, tá bom? É diferente de provar que ele não é ótimo. Para provar que ele não é ótimo, basta um exemplo, tá? Aí sim, que foi o que a gente fez aqui. Agora, para provar que ele é ótimo, precisa ser para qualquer entrada, né? Então, qualquer conjunto de tarefas que viesse. E aí tem uma infinidade de conjunto de tarefas que poderiam vir. A gente teria que provar que esse algoritmo funciona. Então, antes de chegar, tentar provar aqui, vamos só formalizar ele, tá? Então, é o algoritmo guloso que parece ser bom. Ele vai receber aí o conjunto de tarefas, os tempos de início e fim de cada tarefa. Imagina aí que a gente tem dois vetores, por exemplo. E a quantidade total de tarefas. A primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar as tarefas em ordem não decrescente de tempo final. E renomear elas, né? De modo que a primeira tarefa seja a que termine primeiro. A segunda tarefa seja a que termine logo depois, tá? Então, quando a gente desenhar essas tarefas aí, né? Vai ser algo meio assim. Essa aqui é a tarefa 1, essa aqui é a tarefa 2. Elas estão em ordem de término aqui, né? Do extremo direito. Bom, como a tarefa agora que eu ordenei, a tarefa 1 é a que termina primeiro, certamente ela vai ser a minha primeira escolha, né? Porque a gente decidiu fazer o algoritmo assim, que escolhe tarefas com menor tempo de término. Então, eu já coloco ela na minha solução. Eu sei que ela vai estar lá. A ideia dessa variável k aqui é armazenar o índice da última tarefa que eu adicionei na minha solução. Então, eu acabei de adicionar a tarefa 1. k vai valer 1 e tal. Agora, pra toda outra tarefa, a gente vai percorrer, né? Então, as tarefas restantes, verificando se elas são compatíveis com o que a gente já escolheu. Como elas estão em ordem de término, né? Basta eu verificar se essa tarefa tem um início posterior à última tarefa. Então, a tarefa SI que eu estou olhando atualmente, o início da tarefa I que eu estou olhando atualmente, é posterior ao fim da última tarefa que eu coloquei no conjunto. Então, se a tarefa I começa depois que a tarefa K termina, que a tarefa K é a última que eu coloquei no nosso conjunto, então, é seguro eu colocar a tarefa I na minha solução, tá? Coloca ela lá na solução. E agora, a última tarefa que eu coloquei no conjunto é a tarefa I. A gente aqui, por construção, a gente está garantindo que esse conjunto S vai ser... ele vai ser um conjunto de tarefas compatíveis, tá? Qualquer tarefa, aliás, que já esteja no conjunto S, elas já são compatíveis entre si e eu só estou colocando agora coisas que começam depois que todas elas terminam. Então, quando a gente faz a pergunta, esse algoritmo está correto? Antigamente, a gente fazia essa pergunta, o algoritmo está correto? Agora, eu vou separar essa corretude em duas perguntas. Primeiro, eu quero saber se ele me retorna uma solução viável, tá? Então, ele me retorna uma solução viável, que para esse problema, uma solução viável é qualquer conjunto de tarefas compatíveis. Nesse caso, sim, né? Ele forçadamente só está mantendo o conjunto de tarefas que são compatíveis, então, ele retorna uma solução viável sempre. Então, até aqui, ele não é tão ruim assim. Pelo menos ele me dá uma solução viável. Talvez eu seja ótimo, mas pelo menos ele me dá uma solução viável. Vamos ver se ele é bom, pelo menos, né? Já que eu não tenho... Por enquanto, eu não tenho garantia nenhuma do que ele faz, mas vamos ver se ele leva um tempo baixo para fazer isso, né? A primeira coisa que a gente faz ali é ordenar tarefas, né? Então, eu vou usar um algoritmo de ordenação, pode ser merge sort, hip sort, porque garantidamente eles vão me dar um tempo de execução de n log n, já que eu tenho n tarefas, né? Renomear isso daqui, posso percorrer essas tarefas renomeando elas. Inicializar um conjunto aqui de tarefas escolhidas leva tempo constante, né? Inicializar o k também. Essa linha do laço para vai ser executada praticamente em n vezes, né? O i vai variar de 2 até n. Eu vou fazer um teste para todas as tarefas i. Aqui, certamente, não vai passar de n, né? Eu não vou... Certamente, eu não vou inserir todas, mais do que todas, as tarefas possíveis em essa. Então, essas duas linhas 7 e 8 aqui vão executar no máximo n vezes. Provavelmente, bem menos do que n. Mas aí, somando tudo, o que está dominando ali é o tempo de ordenação, né? Então, o tempo desse algoritmo aqui é θ de n log n, basicamente porque ele faz ordenação. E depois que ele faz ordenação, é bem fácil escolher as tarefas, tá? E aí, agora sim, será que ele é ótimo, né? Então, até agora, a gente tem em mãos um algoritmo bom, tá? N log n não é tão ruim assim, não. Ele é bom e me dá uma solução viável. Mas seria perfeito se ele fosse ótimo, se ele me desse uma solução ótima sempre, né? E aí, vem a parte mais complicadinha, que é realmente provar que esse algoritmo é ótimo, tá? Então, vejam, criar o algoritmo foi super fácil, analisar o tempo de execução também foi, em geral, bem fácil de fazer. Agora, tentar mostrar que esse negócio é ótimo, que pode ser complicado. Então, eu gostaria de provar o seguinte. Dado o conjunto de tarefas quaisquer, não estou assumindo nada, cada tarefa tem lá um tempo de início e fim, eu gostaria de provar que o meu algoritmo devolve uma solução ótima sempre, né? Então, dado qualquer instância, eu gostaria de provar que o algoritmo devolve uma solução ótima sempre. E a ideia para essa demonstração, o que a gente vai fazer é, eu vou tentar mostrar que qualquer tarefa que o meu algoritmo escolher vai fazer parte de uma solução ótima. Se qualquer tarefa que o meu algoritmo escolhe faz parte de uma solução ótima, então, todas as tarefas que ele escolhe fazem parte de uma solução ótima, então, ele tem que ter gerado uma solução ótima também, tá? Aqui também não tem uma fórmula mágica de como provar que o algoritmo é ótimo, mas essa ideia aqui, por exemplo, é comum, é comum aparecer, tá? Então, tentar provar que a escolha gulosa faz parte de uma solução ótima pode ser um caminho, tá bom? Então, vou começar a minha demonstração com algumas nomenclaturas aqui. Então, a gente pega uma tarefa K qualquer, do conjunto de tarefas, já vamos assumir aqui que esse conjunto está em ordem, né? De tal forma que F1 é a primeira que termina, né? F2 é a segunda que termina e assim por diante. E aí eu vou dizer que TK é o conjunto das tarefas que começam depois que a tarefa K termina, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui bem simples, tá? Eu já tenho várias tarefas aqui antes, aí está aqui a minha tarefa TK, ela termina nesse tempo aqui, qualquer outra tarefa que comece depois vai estar no conjunto TK, tá bom? E aí desse conjunto TK, né? Então, olhando só para quem está aqui no conjunto TK, alguma delas tem que terminar primeiro, tá? No caso vai ser essa, ela que tem o menor tempo de término, eu vou chamar ela de TX, tá bom? Aí uma primeira observação que a gente faz é que se eu chamasse um algoritmo passando para ele esse conjunto TK, né? Que tem TK tarefas, não sei quantos tem, mas é o tamanho daquele conjunto que está ali. A primeira escolha que o meu algoritmo ia fazer seria pela tarefa TX, concorda? Então, com base naquela ideia que eu dei inicialmente, eu gostaria de mostrar que essa tarefa TX está em uma solução ótima para o TK, tá? Já que o meu algoritmo escolhe a tarefa TX quando ele recebe o conjunto TK, eu gostaria de mostrar que essa escolha está em uma solução ótima. Então, se essa tarefa estiver em uma solução ótima, acabou, né? Porque já provei o meu objetivo. Então, o que a gente faz é, vamos assumir que ela não está em uma solução ótima, tá? Pega ali um conjunto, um subconjunto de tarefas, que eu estou chamando de SK, vamos dizer que esse conjunto é uma solução ótima para o TK, tá? E eu vou assumir, então, que TX não está lá, ok? Então, se TX estivesse em uma solução ótima, eu não tinha mais o que provar, então eu vou assumir que TX não está em nenhuma solução ótima. Em particular, TX não está nessa solução SK aqui em que eu escolhi. E aqui entra aquela coisa que eu comentei sobre a gente está olhando para uma solução ótima sem exatamente saber quem ela é. Então, eu só sei que ela é um subconjunto de tarefas. Dado o conjunto inicial de tarefas, tem que ter alguma solução ali que é ótima. Eu sei qual é o formato dela, ela é um subconjunto dessas tarefas, tá? Então, eu estou te dizendo aqui que SK é uma solução ótima. Lembrando que isso significa que o tamanho de SK vai ser maior do que o tamanho de qualquer outro S que eu tivesse escolhido como solução, tá? Então, a gente sabe essas coisas, apesar de eu não saber exatamente quais tarefas estão lá. E aí eu assumi que TX não está nessa solução ótima aqui, tá bom? Nesse desenho aqui, o que eu fiz, eu tentei destacar aqui em verde o que seriam possíveis tarefas que estariam numa possível solução ótima, tá? Então, eu vou remover todas as outras para a gente verificar aqui que o que sobra realmente é um conjunto de tarefas compatíveis, tá? Então, vamos assumir aqui que essas quatro tarefas aqui fazem parte do meu SK. Então, aqui eu estou colocando uma representação gráfica, né? Mas a prova real, a gente só tem esses textos aqui. Eu estou colocando o desenho para a gente discutir melhor. Então, essas quatro tarefas aqui fazem parte da minha solução ótima, onde eu assumi, né, lá que TX não faz parte dessa solução ótima, tá bom? Então, como SK é um conjunto de tarefas, eu também posso dizer que tem uma dessas tarefas que acaba primeiro que as outras, né? E aí eu vou chamar essa tarefa aqui de TX, tá bom? Perceba que do jeito que eu desenhei, tá? E é por isso que a gente não faz provas por desenho. Do jeito que eu desenhei, essa tarefa TX, ela tem interseção com TX, mas ela podia estar depois, tá? Ela não era obrigada a ter interseção com TX, tá? Contanto que ela não tivesse interseção com as outras, claro, tá? Essa daqui não poderia ter interseção, mas vocês entenderam, né? Eu desenhei ela tendo interseção com TX, mas não é obrigado, tá bom? Então, tá aqui, eu estou chamando de TY, é uma tarefa da solução ótima que termina primeiro, tá? Dentre todas as tarefas que tem lá na solução ótima. E aí eu vou construir um conjunto novo, que eu vou chamar de S'K, que vai ser o conjunto SK anterior, onde eu vou remover essa tarefa TY, que é a primeira que termina nele, e eu vou inserir a tarefa TX, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu iria remover essa tarefa TY, né? E ia deixar a tarefa TX, agora eu iria ter um novo conjunto de tarefas. Aliás, um novo conjunto aqui, é a siglinha, que também é um subconjunto de TK, certo? Porque o TX está em TK, né? A próxima observação aqui é que, como ambas TX e TY estão em TK, eu sei que o final da tarefa X, a tarefa X acaba antes da tarefa Y, né? Porque essa foi a forma que eu escolhi a tarefa X, ela é a primeira que termina no TK, tá? Então, essa linha aqui é por causa da escolha, né? Que a gente fez, né? Pela escolha do TX, da tarefa X. Ela é a primeira que termina em TK. Então, qualquer outra tarefa de TK tem que ter término posterior. Como a SK é uma solução viável, né? Então, ela é um conjunto de tarefas compatíveis, a gente sabe que qualquer outra tarefa de SK começa só depois que a tarefa Y termina, né? Então, a tarefa Y é uma tarefa aqui em SK, em particular, é aquela que termina primeiro, mas qualquer outra tarefa do meu conjunto só vai poder começar depois, senão não seria uma solução viável, né? Não seria um conjunto de tarefas compatíveis. E aí, o que que isso diz pra gente, né? SK, essa linha K vai ter que ser uma solução viável também, né? Porque F de X é menor, né? A tarefa X termina antes que a tarefa Y e a tarefa Y termina antes que qualquer outra tarefa de SK comece. Então, a tarefa X termina antes que qualquer outra tarefa de SK, né? Qualquer outra tarefa que a gente deixou lá, né? Porque a gente arrancou a TY. Então, a SK' tem que ser uma solução viável também. Ou seja, eu tenho um conjunto de tarefas que tem o mesmo tamanho anterior, porque eu só tirei uma tarefa e coloquei outra, né? Logo, esse conjunto que eu construí, a SK' também vai ter que ser uma solução ótima. Ele tinha o tamanho de uma solução ótima. Só que SK' contém a tarefa X. E isso é uma contradição, porque eu tinha dito que o X não estava em nenhuma solução ótima, né? Se isso é uma contradição, é porque eu inseri alguma informação falsa, né? Em todas essas análises que eu fiz. O que eu assumi aqui é que TX não estava em uma solução ótima. Então, isso tá errado. TX está em uma solução ótima, tá? Então, qualquer escolha que um algoritmo fizer vai estar em uma solução ótima. Ou seja, no algoritmo, sim, é ótimo.